Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje trago-vos um vídeo de biquinis e beachwear, coisinhas de praia, portanto eu sei que está aí a chegar o verão e este vídeo é super pertinente nesta altura. Uma coisinha, um aviso de uma amiga, comecem a comprar agora porque no verão e em agosto já encontram só restos, portanto pessoal, a sério, se gostam de um biquini, aquele biquini comprem, porque senão depois é complicado. Também, outra coisa muito importante, não se esqueçam de subscrever o canal e deixar o vosso like e o vosso comentário se gostam deste tipo de vídeos. Se querem saber então as novidades que eu tenho, continuem aí desse lado e até já. A primeira coisa que eu tenho para vos mostrar são estas toalhas de praia super bonitas, tenho esta aqui com este padrão assim em azul e este verde, assim, verde-água, e depois tenho esta aqui que tem estes padrões assim, hoje estou um bocado de léxica. Tem estes rosas, estão a ver? Tem muitas cores. Agora é assim, elas têm uma funcionalidade muito boa, é que elas dá para usar com esta parte que é assim tipo toalha mesmo, estão a ver? Enquanto que este sida é um bocadinho diferente e depois elas têm assim estes promenores aqui a terminar a toalha. Eu gosto muito delas porque elas têm aqui este bolso, estão a ver? Um bolso aqui, que dá para, por exemplo, quando vocês vão à água, se a toalha estiver virada nesta parte, dentro do bolso, vocês podem deixar, por exemplo, o vosso MP4 ou o telemóvel, qualquer coisa que não querem que fique à vista e, portanto, ninguém vai pensar que vocês têm um bolso debaixo da toalha. Tanto uma toalha como a outra, esta aqui também por trás tem um pormenor super bonito de ananas, que agora está super na mala, estão a ver? Portanto, podem utilizar esta parte para cima, como esta. Esta aqui também tem um bolso, estão a ver? Aqui o bolsinho. Não sei se em câmera conseguem ver muito bem, mas pronto, tem aqui também o bolso. Pronto, elas são super jeitosas, são reversíveis, no fundo elas dá para usar tanto de um lado como do outro. Elas são da Oixo e custaram, deixa eu ver, 22,99€ cada uma. A Oixo tem toalhas super bonitas e muito diferentes, realmente, daquelas que se calhar nós encontrarmos nas lojas de praia, porque este padrão de ananas, realmente, eu já andei à procura e não tinha encontrado nada até à data. Gostei imenso. Esta aqui é assim azul e esta tem esta parte toda rosa e depois é assim, estão a ver? É muito bonita mesmo, eu adoro esta soalha. Uma coisa que agora andei a bombar por todas as redes sociais são, realmente, os insufláveis. E, portanto, eu adquiri este donut que eu já queria o ano passado e estava a pensar em mandar vir para o eBay, só que depois não mandei, porque ficava muito em cima do verão. Este donut eu comprei na Primark por 7€, estão a ver aqui. Não sei se vocês ainda encontraram o donut, mas o Flamingo eu sei que ainda existe. O Flamingo também está super na moda, toda a gente agora tira fotos em cima do Flamingo e não sei o quê, e acho super piada estas boias, realmente. Tanto uma como outra são da Primark. O Flamingo custou 12, estão a ver aqui, 12. E o donut custou 7. São as duas da Primark, muito giras, aconselho para quem quer tirar umas fotos, muito giras de verão. Uma coisa que eu também gosto imenso de levar para a praia são, assim, este tipo de túnicas, que acho super bonitas. E esta aqui tem, aqui, estes petrincalhozinhos muito bonitos, estes pompons, super diferentes, assim, neste rosa e neste azul verde, ou verde água é igual. Ela é da Woman's Secret e eles estão com uma campanha que é de 50% em algumas coisas, 40 notras e 30 notras, portanto, esta túnica custou de 89,99, mas eu tinha 40% desconto no cartão, cada pessoa tem um desconto diferente com o seu ano do seu cartão. E ela ficou por 20 e poucos euros, eu gosto muito dela, é super larguinha, muito fresquinha e é branquinha com estes promenores, assim, também nas mangas, tem aqui esta tirinha, também com estas cores muito bonitas e também aqui, estão a ver? Gosto muito dela e ela é no tamanho West, da Woman's Secret. Um vestido lindíssimo também é este aqui, que acerparem o vídeo para ver e observar bem este vestido. Ele é assim, comprido e ele é da hoje também e é neste rosa com estas florzinhas super mimosas. Ele é totalmente a minha cara, tem assim também estes folhos, ele custou 35,99, foi um pouco puxado, mas ele não dá só para levar para a praia como também para utilizar, assim, numa noite de verão, acho que fica super bem. Ele, no fim, tem assim, estão a ver estes folhos. Ele é muito bonito, cada detalhe dele é espetacular e ele é super bonito. Depois, se eu puder, eu tiro umas fotos com ele e ponho no Instagram para vocês poderem ver como é que ele senta no corpo porque ele fica realmente muito bem e muito elegante. A minha primeira aquisição de biquinis foi esta parte de cima da hoje, que é muito bonita, tem assim este padrão tropical, que dá para combinar com imensas partes de baixo lisas. Ele tem, assim, estas três tirinhas aqui, três, não quatro, aqui também, e ele aperta atrás, é caicai, trazia alças para pôr em cima, trazia, não, traz, que estão aqui neste saquinho, mas eu não utilizo, gosto assim de ver caicai. É muito giro e super versátil para combinar com peças na parte de baixo de vários gostos. Outro também é este aqui da hoje, novamente, custou 19,99€, tem assim esta vibe dos ananases, que também está super na moda, com este fundo assim preto, que dá para combinar com cueca lisa preta, fica sempre super bem. Eu acho que ele tem umas tonalidades muito bonitas e estes pormenores aqui atrás, nas costas, assim, tipo de rede. Ele é mesmo super bonito e confortável, fica muito bem no peito e eu adoro. Este aqui é da calzedónia e ele tem, assim, as alças, que fica, tipo, sutiã normal, estão a ver? Mas dá para usar também, tipo, só uma alça, dá para usar da forma que vocês quiserem. Ele tem este fundo, assim, preto, com estas flores, assim, cor-de-rosa e tudo mais. Mete várias cores, portanto, que também podem combinar sempre com partes de baixo diversas. E ele é muito bonito e faz um peito super natural. Muito bonito agora para o verão, gosto imenso deste biquíni. Esta parte de cima é também da calzedónia e ele é, assim, também um caicai que tem também alças, só que eu as tirei porque eu não gosto. E ele tem, assim, estão a ver, estas tiras, também, aqui dos lados, estas duas tiras. Fica super giro e depois eu gosto imenso destes folhinhos aqui por cima e acho que dá imensa piada. É muito confortável, não tenho ar, estão a ver? Ele é super maleável e eu gostei imenso. Ele é branquinho, dá para combinar super bem também e, portanto, gosto muito. Este aqui é uma parte de cima fenomenal que eu adorei, já o tinha visto numa loja online e, portanto, comprei naquelas lojas ao pé da praia, de biquinis. E agora acabei de ver que ele está aqui um pouco manchado, mas pronto, branco, já sabem como é que é. E ele parece-me uma concha do mar, estão a ver? Esta parte, assim, toda repuxada, parece-me uma concha. E ele também é branquinho e tem noutras cores. Eu, por acaso, acho que vou comprar noutra cor porque ele é muito baratinho. Ele custou 9€, 9€, vamos ver? 9,50€, olhem, vamos ver? Na Lovin Moda, que é uma loja na Pobre de Varzinha ao pé da praia. E eu gostei imenso desta parte de cima, muito confortável. Vou passar agora às partes de baixo. Mostro-vos estas coetinhas muito giras também, que são da UAS, custaram 12,99€. Elas têm, assim, um padrão bem tropical, make-se também várias cores, mas eu gosto muito de haver com uma parte de cima branca. Elas são, assim, a cuequinha brasileira, mais recortadinha um bocadinho. Ela é no tamanho S, mas eu preferia que tivesse sido no XS porque ela, de facto, fica um bocadinho grande, mas a vantagem é que dá para regular aqui nas partes laterais. Mas ela é muito bonita e eu gostei imenso. Esta cuequinha faz conjunto com aquela parte de cima que eu já vos mostrei anteriormente. Ela tem, assim, estas tiras, assim, laterais também e tem um padrão muito versátil. Ela tentava fazer conjunto com a parte de cima que vos mostrei, mas também com outras partes de cima, nomeadamente a branca, entre outras. Gosto imenso, as cores são super bonitas, super verão, muito tropical, acho que fica fenomenal. E ela é também, assim, com o corte brasileiro, muito bonita. Esta cuequinha aqui é uma cueca que eu adoro, com uma parte de cima preta, por exemplo. Ela lá atrás tem, assim, estes folhos e tem estas cores todas, assim, com um fundo preto. Fica super bem porque sobressai todas estas cores, assim, mais neon. Eu gostei imenso delas, elas são da Calcedonia e custaram 15€ e são muito confortáveis. Para terminar esta parte dos biquínis, eu mostro-vos estas cuequinhas pretas que têm, assim, estas tirinhas. Eu tinha um ano passado umas bem parecidas. Elas têm, assim, atrás, na parte do rabo, este puxadozinho aqui que fica muito bem. Senta muito bem no corpo. Elas também são da Calcedonia e custaram também 15€ e ficam super bonitas. O meu saco de praia é este daqui, de Woman's Secret. Ele custou, na altura, estava por 24€, mas eu comprei por 17€ ou algo assim parecido. Também com aquelas promoções que eles de vez em quando têm. Ele por dentro é, assim, bem espaçoso. É em azul marinho. Tem, assim, este fecho. Acho muito gira as cores para combinar com aquela toalha que vos mostrei a azul. No entanto, tem que ver se arranjo outro saco de praia, assim, mais neutro, para combinar com outras toaletes de praia que eu tenho. Ele é muito bonito. Eu gosto imenso e acho super prático. Não gosto muito daqueles de palha, porque a área infiltra-se toda. Este aqui parece de palha por fora, mas por dentro tem este fogo que torna-se bastante prático. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o vosso like e digam abaixo nos comentários se querem ver outro tipo de vídeos ou sugestões para outros vídeos. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. Um beijo enorme e até ao próximo vídeo e um bom verão. Tchau!